Eu sou o Alex, é a sua vida. Nunca precisar, olha muito pouco pra você. Vocês podem até não se lembrar, mas Luiz Armando Queiroz foi um dos grandes astros da TV. Mas a realidade é que fui pouco lembrado por isso. Luiz Armando Queiroz, que após sua estreia como produtor em Chiquinha Gonzaga, com Regina Duarte, teve uma pior e não levantou mais. Luiz Armando Queiroz, ator, diretor e cantor, pernambucano, nascido em Recife no dia 22 de fevereiro de 1945. Era formado em geografia e paralelo a isso cursou o conservatório de teatro. Alguns falam que ele morreu esquecido. A verdade é que ele era dono de muitos talentos. Ele foi intérprete do primeiro tuco em A Grande Família de 1972. Eu fiz uma música pro meu guru, o Jorge Huberto, mas eu acho que você merece ela muito mais, sabe? O ator então teve um triste fim. Viveu personagens de destaque em Selva de Pedra de 1972. Eu não fiz nada com ela, tá sabendo? Aquela gurizinha que é uma louca, se ela falou alguma coisa, ela mentiu. Ela que ficou gamada por mim, se eu não aproveitei dela, foi porque eu não quis, tá sabendo? Porque eu não quis! Pecado Capital de 1975. Estúpido Cupido, de 1976, aonde conheceu o sucesso em novelas como Belchior. Era um misterioso homem que andava nas ruas sem memória como se fosse um locutor de rádio. Eu queria ouvir Bessa Memúcio. Teve um papel na primeira versão de Pantanal, vivendo o empresário carioca. E o Rodrigo, de Ana Raio e Zé Trovão. Atuou como Cláudio de Cuca Legal e Tito Moreira e França em Rock Santero, o ciumento marido da personagem de Patrícia Pilar. Eu entendo, eu entendo. Mas será que a mamãe entende, meu Deus? No cinema também foi bem atuante entre 1974 e 1997. Como diretor, atuou em A Idade da Loba, na Manchete e na Band, em Os Ossos do Barão. Em sua vida pessoal, muito discreto, não compartilhou momentos sobre casamento e filhos. O que sabemos é que em 1998 descobriu um câncer. E após a minissérie Chiquinha Gonzaga, em 1999, ele teve uma piora. Ficou debilitado e se internou em março. Havia feito a quimioterapia que não foi suficiente para se recuperar. Ficou dois meses internado e aos 53 anos, no dia 16 de maio de 1999, faleceu de falência múltipla dos órgãos devido à doença. Seu sepultamento aconteceu no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E não temos nenhum registro. Se cego, de todas as conquistas do conhecimento humano, o computador talvez seja a mais fascinante. Mas se tivesse vivo, estaria talvez nos alegrando com seu talento. Essa foi um pouco da história de Luiz Armando Queiroz, um grande ator. Obrigada por assistir até aqui.